Mais uma apresentação daquele grupo musical, como é o nome do grupo mesmo? Os Vagabundos Ronaldo Gravino Enéas Ramos, Creiton e Bruno Tá faltando o meu, Mauro Tá faltando o Mauro, o Tijolo e o João O Bruno, de vez em quando, sobe daquela escada lá? Sobe Ele sobe ou trepa? Olha, eu acho que ele sobe, tadinho Uma apresentação Vamos então conferir uma apresentação aqui pra vocês Do grupo Fogança Que com certeza representará Maringá E em muitos outros festivais Se Deus quiser, e ele quer Quer ou não quer, Fogança? Quer! Seu Mariano, quando o rei do Pará Seu Mariano, quando o rei do Pará Carregadinho de peixe do Pará Carregadinho de peixe do Pará Tem velho que fica de lado Cai em baixo, meu peito em baixo Carrega em cima, meu peito em cima Ai, eu não vou Ai, eu não vou Seu Mariano, já chegou Do Pará Seu Mariano, enquanto o rei do Pará Seu Mariano, enquanto o rei do Pará Carregadinho de peixe do Pará Carregadinho de malha e E aí, eu não vou Ai, não, não, ai, não, seu amarelo já fechou, já chegou de ter fé. Seu amarelo quando veio parar, seu amarelo quando veio parar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar. Ele deve ter que virar, do caio baixo, do peito baixo, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar. Ai, não, não, ai, não, seu amarelo já fechou, já chegou do mar. Seu amarelo enquanto veio parar, seu amarelo quando veio parar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar, carregadinho de pentilhar. Já chegou de ter fé 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 Eu quero ver o que eu quero ver o que eu quero ver Quero ver sua igreja, isso é muita glória Quero ver sua igreja, isso é muita glória Quero ver sua igreja, isso é muita glória